Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a estar produzindo este lindo tabuleiro, né, do jogo da velha, as pecinhas aqui super fácil e rápido. Ele foi todo produzido em barbante de ordem 6 nas cores cru, azul, vermelho e verde. A cor que a gente mais utiliza é a cor cru. E a agulha que eu usei para estar trabalhando foi a de 3,5. Também utilizei, ó, cola silicone e esse tecidozinho de TNT, aquele mais grosso. Você vai ver na aula que eu ensino vocês a estar aplicando aqui. Também ensino todos os detalhes até como faz o arremate dessa peça. Ela ficou incrível, foi uma diversão aqui em casa. Também ensino vocês a estar fazendo ele bem direitinho para você estar fazendo aqui, ó, a bolsinha para estar guardando o próprio material. Então, aqui na aula você vai aprender a estar fazendo tudo isso. Então, vamos lá, pessoal, está produzindo esta linda peça. Pessoal, para iniciarmos esse trabalho, eu estou utilizando, é, uma agulha de 3,5 e barbante de ordem 6. Ele aqui é na cor cru, mas você pode estar utilizando aí a cor desejada. Eu começo fazendo aqui, ó, minha laçadinha inicial. Fiz aqui minha laçadinha inicial e aqui eu vou estar fazendo, ó, 39 correntinhas. Então, vou fazer aqui minhas 39 correntinhas, já que eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês, fiz minhas 39 correntinhas. E aqui, agora, eu vou fazer mais três correntinhas que dão altura de um ponto alto. Feito aqui minhas três correntinhas, eu vou vir aqui na quinta correntinha, ó, contando a partir dessa primeira. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha, dou uma laçadinha aqui na minha agulha, pegando apenas a alcinha de cima, eu vou estar fazendo um ponto alto. Aqui, eu já fiquei, ó, com dois pontos altos aqui, ó. Já dou a laçada novamente, venho aqui nesse próximo pontinho de base e faço outro ponto alto. Já dou a laçadinha aqui na minha agulha, venho no próximo ponto alto, ó, pegando apenas as alcinhas de cima e faço outro ponto alto. Já dou a laçadinha no próximo, faço outro ponto alto. Então, você vai fazer, ó, um ponto alto para cada pontinho de base até você chegar aqui na sua última correntinha. Você vai ficar com um total de trinta e nove pontos altos, pegando apenas essas alcinhas aqui, ó, de cima. Aí, você vai ficar com o trabalho assim, ó. Vou fazer aqui os meus até completar trinta e nove pontos altos e volto com vocês. Voltei aqui com vocês, pessoal, novamente aí, ó, meus trinta e nove pontos altos, cada um em um ponto de base. Apenas nas alcinhas de cima e ficou assim. Então, aqui, vamos dar continuidade. Eu vou estar fazendo três correntinhas, vou estar virando aqui o meu trabalho. Virei o meu trabalho, já dou a laçadinha, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo pontinho de base e faço outro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. E assim, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até você ficar, até chegar ao final e ficar novamente com trinta e nove pontos altos. Voltei aqui com vocês, pessoal, e olha só. Fiz a segunda carreira e vim finalizar os dois últimos pontos com vocês. Aqui, ó, os dois últimos pontos. Esse aqui, eu vou fazer um ponto alto normal. E aqui, em cima das minhas correntinhas, pode até dar um pouquinho de trabalho, mas você vai ter que fazer um ponto alto sobre ela, que é pra o seu trabalho não ficar torto. Então, ponto alto sobre as correntinhas aqui no cantinho. Então, aqui, a segunda carreira também tem um trinta e nove pontos altos. Novamente, vou fazer três correntinhas. Vou estar virando aqui o meu trabalho, já dou a laçadinha, venho aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Venho no meu próximo e faço outro ponto alto. E assim, você vai fazendo. Ponto alto sobre ponto alto com a mesma quantidade. Quando chegar lá no final, eu volto para fazer, finalizar essa carreirinha e iniciar outra ainda com vocês. Voltei aqui com vocês, com a minha terceira carreira finalizada, fazer os dois últimos pontos. Olha só, esse aqui, né? E aqui, ó, em cima do meu ponto alto, eu faço um ponto alto. Novamente, três correntinhas. Viro aqui o meu trabalho e dou a continuidade. Em relação à quantidade de carreira, pessoal, é, você vai ter que voltar aqui, né? Você vai assistir essa parte à outra, porque eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer. Porque eu vou pegar, eu já fiz algumas peças, vou fazendo e vou medindo aqui pra ver a quantidade de carreira correta. Então, vou fazer aqui as quantidades de carreira e volto pra falar quantas eu fiz pra vocês e nós fazermos o acabamento. Porque ele não vai ficar esse negocinho cru aqui, ele vai ficar maravilhoso. E vocês vão amar. Voltei aqui, pessoal, e olha só, fiz vinte e duas carreiras. Então, você vai fazer suas vinte e duas carreiras, que foi o tamanho ideal, né? Com a, que eu fiz medindo com as pecinhas. E esse foi o total de carreira que deu. Então, você vai lá e vai fazer suas vinte e duas carreiras e vai estar voltando aqui. Depois de você fazer suas vinte e duas carreiras, você vai terminar assim no cantinho, você não vai cortar o fio. Aí, aqui, você vai fazer uma correntinha aqui da altura de um ponto baixo. Aí, você dá a laçadinha aqui na sua agulha e aqui dentro, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, você vai inserir sua agulha e vai estar fazendo três pontos altos aqui, ó. Fiz aqui meus três pontos altos, venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto aqui, ó, já dou, puxo e faço um ponto baixo. E fica assim, ó, o cantinho. Já dou a laçadinha aqui, ó, na minha agulha, venho nesse próximo ponto alto e faço novamente mais três pontos altos aqui, ó. Feito aqui meus três pontos altos, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, ó, venho e faço um ponto baixo. Olha só, ele vai ficando tipo umas ondinhas, ó. Já dou a laçadinha aqui novamente, venho nesse próximo ponto alto e faço novamente três pontos altos aqui nele, ó. Feito os três pontos altos, venho nesse próximo e faço um ponto baixo. E essa vai ser a sequência que você vai estar fazendo até chegar aqui nesse cantinho. Chegou nesse cantinho, você volta aqui no vídeo para darmos continuidade. Voltei aqui com vocês, pessoal, e olha só onde eu terminei. Eu terminei um ponto antes de como eu iniciei aqui, ó, porque aqui eu já iniciei nesse primeiro ponto alto. E aqui eu terminei um ponto antes, então, aqui eu já vou fazer o quê, ó, o certo era eu fazer o meu ponto baixo aqui. Mas eu vou vir bem no cantinho, na terceira correntinha, que a gente tem costume de trabalhar, vou puxar e vou fazer o meu ponto baixo, desta forma. Aí, aqui eu já dou a laçadinha na minha agulha, vou estar pulando um ponto de base no próximo, já venho e faço três pontos altos, ó. Fiz aqui meus três pontos altos, ó, vou pular um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Aqui eu estou naquele início daquelas correntinhas que nós começamos, assim que a gente começa o início, que a gente pega apenas um lado aqui, ó, da correntinha e fica o outro lado. Então, dá pra saber aqui, ó, que são as correntinhas. Fiz o meu ponto baixo, já dou a laçadinha na minha agulha, pulo aqui um ponto de base, venho no próximo e faço os três pontos altos. Todos em um único ponto aqui, ó, de base. Aí, eu venho, pulo um ponto aqui, ó, de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. E essa vai ser a sequência, você vai pular aqui, ó, um ponto de base, no próximo, você vai colocar três pontos altos, todos em um único pontinho aqui. Você pode fazer até aqui esse cantinho, aí eu volto com vocês pra tirar todas as dúvidas aí que você tiver. Voltando aqui com vocês, pessoal, olha só, deu um ponto aqui até o final. Então, eu vou vir aqui no final, vou fazer, ó, o meu ponto baixo. Já dou a laçadinha, aproveita aqui, ó, o fio da minha laçadinha inicial, já coloco pra cá, para ir fazendo o arremate, ó, já vendo esse primeiro ponto alto aqui, ó, e começo fazendo os três pontos altos. Todos aqui dentro. Já venho, ó, no próximo ponto alto aqui, faço o meu ponto baixo, já dou a laçadinha e venho aqui, faço meus três pontos altos. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e já faço o meu ponto baixo. E assim você vai dar sequência, né, como acho que já deu pra você entender como é os cantinhos, você vai fazer toda essa parte, esse cantinho. E quando a gente chegar bem aqui, nesse início, eu volto com vocês. Porque isso aqui vai ser só repetições de carreira, os cantinhos, eu acredito que deu pra você pegar, eu fiz dois cantinhos aqui, ó. Do mesmo jeito, né, às vezes a gente pula um ponto, às vezes não pula um ponto. Aí depende de como você termina lá o final. Então, se eu chegar bem aqui no final e meus três pontos altos ficarem aqui, então, daqui eu já pulo pra esse cantinho e faço o meu ponto baixo. Ou se eu chegar aqui nesse último, aqui no cantinho, do mesmo jeito, vou fazer meu ponto baixo. Vou pular aqui um ponto de base e vou iniciar fazendo os três pontos altos. Pulo um ponto de base, faço um ponto baixo, pulo um ponto de base, faço meus três pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final, aqui é onde a gente iniciou o trabalho. Então, vou fazer minhas carreiras e volto com vocês. Voltei aqui com vocês, pessoal, e fiz a volta inteira, né, e ele ficou, olha só, um tapetinho pequeno. E aqui eu terminei aqui, ó, no último cantinho. Então, pessoal, se ouvir aí barulhos de pancada, me perdoe, porque tá havendo uma construção aqui ao lado. Então, aqui, olha, aqui foi aquele ponto alto que nós fizemos, é, os três pontos altos assim, assim que a gente virou. A gente fez uma correntinha e imediatamente já fizemos três pontos altos no ponto alto que fica aqui. Então, a gente vai vir, ó, nessa correntinha, ó, que é o ponto alto e aqui é aquela correntinha que nós iniciamos o trabalho. Então, vou vir nela e vou fazer, ó, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o meu fio. Vou estar ensinando vocês a estar fazendo um arremate que vai esconder, vai deixar a peça maravilhosa. Cortei aqui o fio. Aqui eu não fiz correntinha, não fiz nada. Então, vou puxar, puxei. Vou pegar uma agulhinha de tapeçaria muito utilizada em todos os trabalhos de crochê. Então, passei aqui, ó, minha agulhinha. Aí, a gente está aqui, ó, nós temos este ponto, que é o do primeiro ponto alto, e temos esse outro. Então, vou vir aqui nesse próximo por baixo. Aí, você vai estar puxando assim, aí você vai ajustar ele aqui, ó. Puxou, aí você vai entrar, ó, neste daqui, aonde saiu a sua linha. Você já aproveita e já insere assim, ó. Pra sair bem, pra começar a fazer logo o arremate aqui na parte de trás. Fez isso, ó. Ele simulou aqui, ó, um pontinho fake. Que aí todos os pontos ficam iguais. E não vai ficar mostrando nada, não vai ficar nada feio. Aí, aqui você já começa a inserir aqui, ó, por dentro. Bem aqui, mais ou menos. Fez isso, eu vou tirar aqui, ó, o meu fio da agulha. Eu já aproveito e já ensino vocês a arrematar o outro. A gente já escondeu, né? Só cortar o excesso de pontinho. Aqui, nós dividimos aqui ao meio, ó, os fios. E vamos dividindo aqui ao meio. Pronto, dividi aqui no meio. Aí, você vai pegar aqui, ó, sua agulhinha mesmo, a que você estava trabalhando. Vai inserir com qualquer local, gente. Que seja bem próximo. Aí, você vai puxar apenas um dos fios que você abriu. Você não abriu duas partes. Então, você vai puxar um dos fios e aqui você vai fazer, ó, duas laçadinhas, ó. Uma, duas. Se você quiser fazer mais, fica aí a gosto de vocês. Aí, você dá aquela apertadinha. Que é pra esse nozinho vai já misturar aí com os outros pontos. Então, você fez isso. Você junta os seus fios novamente. Juntou, cortou aqui, né, pra gente passar na agulha e não ter nenhuma dificuldade. Por isso que é importante você cortar o fio em tamanho bom, pra você fazer seu arremate e não ter aquela dificuldade. Cortei aqui, passei os dois fios aqui na minha agulha. E aqui, eu vou começar a inserir aqui por dentro, ó. Até onde ele não der mais. Então, vou inserindo, ó. Vou inserindo assim, ó, entre os fios. Aí, aqui eu ainda, ó. Tá vendo que aqui ainda tem um pedaço de fio grande? O primeiro eu insiro aqui minha agulha. Até o tanto que der, ó. Inserindo aqui minha agulha e fiquei aqui, ó. Com essa partezinha aqui, ó. Novamente, pego esse restante de fio, passo aqui, ó. Aí, eu venho e puxo minha agulha. O outro não veio, mas eu venho e insiro novamente, ó. Passando por toda essa parte até onde está aquele outro. Tá vendo? E venho e passo. Aí, ele ficou assim com essa pontinha. Essa pontinha eu vou só cortar. Se você quiser tá colocando uma colinha silicone, eu não vou colocar. Não precisa. Vamo. Fica assim, ó. Tá vendo? Depois, o nozinho, ele some aqui junto com a cor do fio que você tá trabalhando. E você finaliza a peça. Então, a peça aqui, ó. Já tá finalizada. Agora, nós vamos para as partes dos detalhes. Voltei aqui com vocês, pessoal. E olha só. Eu fiz dois aqui pra vocês verem e terem noção de como é que vai ficar os riscos do nosso tabuleiro. E como é que eu também vou estar contando e dividindo. Lembrando que a gente fez 22 carreiras. Então, uma carreira aqui e essa, as primeiras carreiras, né, que fica aqui. Elas são apenas para separação do babado para a parte que vai ficar a nossa pecinha aqui. E aqui, a gente vai dar um espaço para cada pecinha de seis carreiras. Então, aqui, ó. Essa aqui é a primeira carreira que a gente pula. Então, começamos a contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima carreira, eu faço o meu risco. Então, aqui é a mesma coisa que você contar sete carreiras, iniciando da primeira. E na oitava, você fazer o risco. Fiz aqui o risco, né, da primeira. Aí, eu venho e conto mais seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, a sétima carreira aqui é aonde eu vou estar fazendo o meu risco. É a mesma coisa que eu contar daqui pra cá. Na oitava, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A oitava é aonde a gente vai fazer o risco. É a mesma coisa contando aqui. O importante é que cada quadrinho fique com seis carreiras. E nós começamos a fazer nossa carreira, é bem aqui, ó. Eu vou aproximar aqui pra vocês. Então, pessoal, resolvi aproximar aqui a câmera pra vocês. E aqui, ó. Até aqui tá inserida aqui, se vocês quiserem. Nós vamos estar trabalhando dentro do primeiro ponto aqui, ó. Que é pra... Que é para o nosso arremate ficar assim, ó. Escondidinho. Então, aqui eu já contei aqui minhas carreiras, né. Seis pontos. E aqui no sétimo. No caso, se eu começar contando daqui, no caso que você vai fazer o primeiro. Sete carreiras. Na oitava, contando da primeira. Você vai começar a trabalhar. O importante é que cada quadrinho desse fique com seis carreiras. Você vai estar pegando aqui, ó. O fio que vem do novelo. Nós não vamos fazer nenhum nozinho. E eu vou estar, ó. Inserir aqui por baixo, ó. Aqui tá meu dedo e o fio. Vem. E o meu fio, ó. Está saindo de dentro daquele babadinho que a gente fez de três pontos altos. Então, eu estou aqui nessa carreira. Com esse dedinho aqui, ó. Seguro o meu fio que não está feito nenhum nó. E com a outra mão eu vou puxando, faço um ponto baixíssimo, né. Com o fio que vem lá do novelo. Aí, venham aqui no próximo, ó. No próximo ponto alto, venham. E faço, ó. Um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó. Venham no próximo ponto alto. Puxo o fio que vem do novelo e faço, ó. Um ponto baixíssimo. Venham aqui, ó. No próximo ponto alto. Puxo o fio, ó. Que vem do novelo. E faço outro ponto baixíssimo. Aí, eu venho no próximo. Faço outro ponto baixíssimo. Aí, você vai fazer essa carreira até chegar aqui no final. E eu volto com vocês, ó. Eu finalizei dentro também, ó. Do... Desse detalhezinho. Mas eu venho finalizar com vocês. Então, você vai fazer essa carreira. Vem finalizar aqui comigo. Aí, você faz a próxima carreira. Olha só, pessoal. Fiz aqui, ó. Até onde ficou esse riscozinho aqui. Como você vai fazer o seu primeiro. É só você seguir direto. E ir até o final, né? Até o final e esperar. Mas, aqui, eu vou mostrar a vocês. Pra caso alguém tenha alguma dúvida. Então, você vai continuar aqui, ó. Tá vendo que aqui tem o meu ponto alto. Você vai vir aqui, ó. Vai puxar aqui o seu fio. E vai fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo antes. Aí, eu vou pular aqui, ó. Sobre ele, ó. E vou direto aqui, ó. Para o próximo ponto. E vou puxar o meu fio novamente. Vou fazer outro ponto baixíssimo. E vou seguir, ó. Fazendo. Não deixem os pontos de vocês apertados. Tá certo? Para não ficar repuxando. Então, a gente se vê lá no final. Voltei aqui com vocês, pessoal. Eu já finalizei aqui minha carreira. Vou ensinar vocês aqui a finalizar essa, ó. Cheguei aqui até, ó. O último ponto alto aqui. Então, aqui, eu vou cortar o fio, né? Vou ficar aqui. Virar aqui a parte de trás. Vou estar cortando o fio. Cortei aqui meu fio. Puxo pra cá, ó. Aí, aqui, ó. Pego o fio. Coloco na minha agulhinha aqui de tapeçaria. E vou inserir aqui, ó. Onde fica esse ponto alto. Para sair aqui na partezinha de trás, ó. Aqui, ó. Aí, aqui, eu já insiro aqui, ó. Desta forma. Aqui, eu já pego o fio. E abro ele em duas partes. Isso aqui já é uma aulinha completa. Até como você vai fazendo o seu arremate. Porque o arremate dele é mais delicado, né? E você tem que ter o cuidado de deixar perfeito. Porque essa parte aqui, ela vai ficar para a parte de fora, né? Ela tem que ficar perfeita. Se você tem uma forma de arrematar, ou gosta de arrematar de outro jeito. Você pode fazer aí a forma que você gosta de trabalhar. Então, parti aqui meu fio em dois, né? Eu puxei ele pra cá. Tá vendo essa aqui, ó? Que a gente passou ele. Nós vamos... Puxar ele aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Puxo o fio. Aí, ficou um fio assim, ó. Um para um lado e o outro para o outro. Então, aqui, eu já venho e dou dois nozinhos. Desses dois nozinhos, né? Procuro, né? Inserir assim, bem... Pra ele ficar bem apertadinho aqui. Pego aqui a minha agulha. Coloco isso aqui novamente. Coloquei aqui. Aí, eu já começo a passar aqui, ó. Por dentro, ó. Dos fios. Para esconder, ó. Vou até onde tá esse outro aqui, ó. Aqui, você pode colocar um pouquinho de cola, silicone. Já aqui, bem por dentro mesmo. E já corta os fios. E aqui, eu faço isso com esse outro lado também. Aí, assim, você vai esconder todas as pontinhas do seu trabalho. Essa aqui é só a primeira. E você vai fazer isso com todas as outras pontinhas aí do seu trabalho. Pronto. Agora, você vai fazer o outro do outro lado, né? No meu caso aqui, eu já fiz, né? Os dois lados. Acabar, a gente cola e corta as pontinhas. E você vai fazer os arremates. Perfeito. Então, você vai fazer os dois. Aí, nós vamos iniciar fazendo esse aqui. A divisão, pessoal, desse aqui também é bem fácil. Aqui, nós fizemos 39 correntinhas, lembra? E também ficou 39 pontos altos. Esses pontos que estão escondidos aqui, eles também contam, pessoal. Esse ponto aqui, ó. A gente fez três pontos altos nele, ele também conta. Então, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, ó. Treze, bem aqui. Então, entre um ponto alto e o outro, a gente vai fazer o nosso risquinho. Então, contei treze aqui junto com esse aqui. É só fazer o risquinho. Aí, novamente, aqui você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze, ó. Aqui, eu já até coloquei um fiozinho vermelho, que é onde a gente vai começar o trabalho. O que a gente inicia é pegando já daqui, ó. Desse pontinho aqui, onde está o fiozinho vermelho, ó. Aí, entre um ponto e outro. Então, no caso, só são dois riscos assim e dois assim. Então, aqui a gente já fez um. E nós vamos fazer aqui o outro. Então, você vai fazer o seu primeiro. E eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Voltei aqui com vocês, pessoal. Eu já até tirei aqui meu fiozinho, mas ele é bem aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Então, aqui, ó. Nós vamos iniciar inserindo aqui, ó. Você vai pegar o fio do novelo sem nenhuma correntinha, sem nada. Vai inserir aqui por baixo, ó. Você vai passar assim nos seus dois dedos. Que é até melhor pra você que tá trabalhando. Aí, você vai puxar aqui, ó, por baixo. Vai ficar a sua primeira alcinha. Aí, aqui, é o seu método de ajustar o primeiro ponto. Pelo menos o primeiro. Você vai inserir, ó, já nesse próximo pontinho aqui, ó. Inseriu o seu pontinho aqui, você já vem e puxa o fio. Ficou um pouquinho frouxo, vem e dá uma puxadinha. Aí, aqui, pessoal, ó. Já vem pra esse partezinho do ponto alto. Isso aqui é opcional. Se você achar que seu ponto vai ficar muito grande, você vem, insere aqui, ó. E faz sua próxima correntinha. Procura deixar suas correntinhas, alcinhas frouxas, para não ficar repuxando o seu trabalho. Já vem aqui, ó, para a próxima parte do ponto alto. Eu quero que vocês vejam bem direitinho. Vem, eu puxo e faço outro ponto baixíssimo. Já dou aquela afrouxadinha novamente aqui na minha agulha. Já insiro aqui, ó, no próximo ponto alto. Faço outro ponto baixíssimo. Aí, se você quiser, ó, inserir esse aqui por aqui, você pode. Se não, você dá mais uma puxadinha assim, ó, no seu fio. Vem e faz outro ponto baixíssimo. Se você acha que vai ficar muito longo o próximo, vem e faz aqui, ó. Inserindo aqui. No próximo, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, no próximo, você vem, ó, puxa e faz um ponto baixíssimo. Vem já pra esse próximo, vem e faz outro ponto baixíssimo. Aí, você vai fazendo, ó, entre os pontos, eu acho melhor. Nem que fique um pouquinho grandão os pontinhos, mas ele é apenas pra você estar separando. Aqui, ó, como tem esse fio, você vem e insere, ó, puxa, faz outro ponto baixíssimo. Como aqui tem esse ponto, a gente vai inserir bem aqui, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo. E assim, você vai fazer, ó, entre um ponto e outro, até você chegar no final. Você já sabe fazer os arremates, né? Você vai colar as pontinhas e vai esconder tudo. Vai deixar o seu trabalho perfeito. Então, eu vou fazer esse último aqui meu, você já sabe a distância pra fazer a divisão de um para o outro, né? Não precisa eu estar vindo só repetir, porque você já viu como faz e é fácil. Só pontos baixíssimo e caminhando. Então, vou terminar aqui os meus e volto para nós darmos continuidade. Nós não terminamos ainda com o tabuleiro. Voltei aqui com vocês, pessoal, e olha só. Já colei aqui os cantinhos, aqui ainda falta eu cortar. Já cortei todas as pontinhas e ele ficou assim. Agora, nós vamos fazer aqui um detalhe, que é para transformar aqui o nosso trabalho. Daqui eu vou pegar o fio, ele ainda está no novelo, eu não cortei ele ainda. Vou passar aqui, ó, pela minha... Pela minha agulha. Só um tanto assim, ó. Pra quem já fez bordado, sabe como é que se usa. Então, eu vou começar a alinhavar aqui o canto. Tá vendo o primeiro ponto alto aqui da carreira? Eu vou estar inserindo. Aí, aqui eu vou pular dois pontos altos. Já pulo aqui, ó, inserindo por dentro, mais dois pontos. Aí, eu começo a alinhavar desta forma. Aí, eu vou pulando, ó, de dois em dois pontos, ó. Passou por aqui, ó. Já conto esse aqui também como um ponto. Então, já venham, ó. Você vai puxando o fio. Pula aqui os dois pontos, ó, e vai indo. Então, vou costurar aqui até chegar no cantinho, pulando de dois em dois pontos. E volto já com vocês. Olha só, pessoal, cheguei no cantinho. Essa regra aqui não vale para o último ponto aqui, que é o que a gente engata o trabalho. Então, vou terminar aqui, ó. Aqui um antes, ó. Aí, você vai puxando, porque ele vai ter que vir, ó, até chegar ali no outro cantinho do final. E você vai puxando, assim, um pouquinho o seu fio. Então, aqui, pessoal, vai ser assim, ó. Já estou aqui no cantinho. Aqui é onde fica os três pontos, ó. Aí, você vai pular apenas um ponto alto, ó. Aqui no próximo ponto alto, para o próximo ponto alto. Aí, você vai fazer isso até chegar lá no final. Aí, você espera que eu venho aqui mostrar como vai ficar. Voltando aqui com vocês, ó. Vim até o final, ó. O último ponto é esse aqui, ó. Mas eu vou ficar aqui, ó. Não tem problema nenhum. Se eu quiser, aí, eu vou deixar ele aqui, ó. E esse tantinho que veio aqui, eu também vou deixar. E esse outro lado, eu vou estar cortando também. Eu vou deixar mais ou menos, aí, uns 15 centímetros. Cortei, né? Então, aqui, ó. Com os fios, só passado de um lado. Agora, nós vamos passar o outro. Então, aqui, vai começar aqui o outro cantinho. E nós vamos fazer aquela mesma... O mesmo processo. Novamente, com o fio do novelo, eu não cortei. Porque, desta forma, eu não vou estar instruindo fio. Então, eu posso fazer o tanto de trabalho que eu quiser, sem estar estragando o fio, ó. Do mesmo local que eu saí, que eu iniciei. Aqui, ó. Do mesmo local. Eu vou começar a trabalhar. E do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Então, eu vou dar essa volta, ó, inteira. Até chegar lá no outro lado. Do mesmo jeito que eu iniciei. Aqui, eu vou puxando, ó, o fio que vem do novelo. Então, eu vou fazer aqui esse lado, usando a mesma regra do outro. E volto aqui com vocês. Voltei aqui só pra quem tem alguma dúvida. Então, eu cheguei aqui nesse cantinho, ó. Eu já insiro minha agulha, pulo aqui, ó, os dois pontos. E já venho pra cá. E venho, ó, dois pontos altos, venho pra cá. Dois pontos altos e venho pra cá, ó. E assim, eu vou fazer, ó, até chegar aqui onde eu deixei esse outro fiozinho. Voltei aqui com vocês, pessoal. E olha aqui, ó, o fio ainda saindo do novelo. Aqui, nós vamos cortar, né, no mesmo tanto do outro. Chego aqui, ó, cortei o meu fio. E aqui, pessoal, o outro lado, ó, como ficou aqui, ó. Esse lado, ele ficou assim. Então, nós vamos pegar, ó, você vai pegar a sua agulha, que você trabalhou. E vai puxar ele pra cá. Não tem importância ele ter pulado uma aqui, não, ó. Porque eu quero os dois no mesmo local. Então, eu vou ensinar vocês a estar colocando um tasselzinho aqui na ponta. Para dar mais um charmezinho. Então, vamos lá. Aqui, ó, pessoal, com o mesmo fio que vem do novelo. Eu vou enrolar aqui poucas vezes. Eu não vou querer um tassel muito grosso. Aqui, ó, cinco, seis vezes só. Fiz isso. Vem um aqui em cima e corto o meu fio. Aí, ele vai ficar com pouquinhos fios assim. Aí, eu vou estar drobando aqui ao meio, ó. Você viu que eu enrolei só apenas em três dedos. E eu vou pegar esse fio aqui, ó, o fio que a gente deixou. Esse fio aqui, eu vou estar fazendo, ó, uma laçadinha assim, ó. Dessa laçadinha, eu vou estar colocando esse aqui, ó, ao meio. Venho com os fios que vêm lá do meu tabuleiro e amarro ele assim, ó. Venho e faço outro nozinho. Aí, essa laçadinha, eu vou virar ela assim, ó, ao meio novamente. E ele vai ficar assim, ó. Vamos pegar um fiozinho, não precisa ser muito grande, mais ou menos uns 30 centímetros da mesma cor. E eu vou estar vindo aqui, ó. Aí, você vai ficar, ó, uma pontinha maior e uma menor. Você vai escolher aqui, ó, o tanto que você vai querer pra ficar a bolinha do seu tassel. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui o máximo possível pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Deu uma laçadinha e puxa. Puxa. Novamente, faço outra laçadinha. Aí, o fio que é menor, você vai segurar aqui. E esse aqui, que é maiorzinho, você vai começar a enrolar. Não vou dar muitas voltas, pouquinhas mesmo. Feito isso, dou outra, a última laçadinha aqui, ó. Olha só, com a agulhinha menor, você vai inserir aqui por baixo, ó. Rapidinho ela entra. Aí, você vai vir aqui, ó. Você vai vir o mais perto possível de onde o fio está saindo. Aí, você vai puxar aqui para a parte de dentro. Aí, você vai pegar o outro também e vai fazer isso. Inserir aqui e vai puxar. Então, depois de puxar os fios, você vai vir com a tesoura e vai, o que? Acertar aqui, ó. E vai ficar um tasselzinho bem pequeno. Aí, você vai fazer isso lá do outro lado. Quando você terminar de fazer, aí eu venho ensinar vocês a fazer as pecinhas do nosso tabuleiro. Olha só, pessoal. Com o mesmo fio que eu fiz o tabuleiro, né? A cor crua, de ordem 6, e a agulha de 3,5. Então, eu começo fazendo o nosso anelzinho mágico. Fiz aqui meu anelzinho mágico. Ficou desta forma. Você vai subir aqui mais duas correntinhas. Eu já conto essa correntinha aqui do anelzinho mágico como um. Então, aqui a gente já fica com três correntinhas. Vou dar a laçadinha na minha agulha. E aqui dentro desse anelzinho mágico, eu vou estar colocando mais 12 pontos altos. Então, com as minhas correntinhas, eu vou ficar com um total de 13 pontos altos. Todos aqui dentro do meu anelzinho mágico. Então, vou fazer aqui meus pontos altos, já que eu volto com vocês. Finalizado aqui, ó, os 13 pontos altos, né? Contando com as nossas correntinhas. Você vai vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vai puxar e vai fazer, ó, um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos ficar com a argolinha assim. Lembrando que você também tem que puxar, né? Esse cordãozinho do anelzinho mágico para fechar o miolinho. Então, feito isso, você vai fazer, ó, três correntinhas. Vou dar a laçadinha aqui na minha agulha. Vou vir nesse mesmo local que eu estou e faço um aumento. Dou a laçadinha aqui na minha agulha. Eu venho no próximo ponto alto aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. Faço um ponto alto. E nele, eu estarei fazendo um aumento. Novamente, dou a laçada na minha agulha. Vou no próximo ponto de base. Faço um ponto alto. E nele, eu faço um aumento. E essa vai ser a sequência que você vai estar fazendo nessa carreira. É, vai ser um ponto alto com um aumento. Então, embaixo, se você tem 13 pontos altos... 13 pontos altos. Em cima, como a gente tá tendo os aumentos, eu vou ficar com 26 pontos altos. Então, vou fazer essa carreira, já que eu volto com vocês. Feito aqui meus 26 pontos altos, né? Todos um ponto com um aumento. Então, cheguei aqui no final. Venho aqui, ó, na terceira correntinha novamente. E faço, ó, um ponto baixíssimo. E vai ficando assim o nosso trabalho. Agora aqui, você vai fazer, ó. Três correntinhas novamente. Você vai dar a laçadinha na sua agulha. Você vai vir no seu próximo pontinho aqui, ó, de base. Você vai puxar e vai fazer um ponto alto. E nesse aqui, você vai fazer um aumento. Olha aí só. O primeiro ponto que eu fiz com as correntinhas, ele ficou apenas um ponto alto sozinho. E no próximo, eu fiz um ponto alto com um aumento. Já dou a laçadinha na minha agulha, eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto sozinho. Já dou a laçadinha, eu venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto e nele eu estarei colocando um aumento. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto e nele eu estarei colocando um aumento. E essa vai ser a sequência que você vai fazer até chegar ao final. Um ponto alto e no próximo, um ponto alto com aumento. Olha só, pessoal, voltei aqui, ó, com o último ponto alto. Aqui, ó, fica um ponto alto com um aumento na última carreira, antes de unirmos aqui um ao outro. Então, eu chego aqui, ó, com a minha agulhinha. Venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui, ó. E faço o quê? Um ponto baixíssimo. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, que esse aqui ficou um pouquinho grande. Venho, ó, ponto baixíssimo. E fica desta forma. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer uma finalização perfeita aqui, pro trabalho de vocês ficar maravilhoso. Então, aqui, ó, deixei aqui o fio aqui na minha agulha. Então, vou cortar aqui, ó, um tantinho confortável, que dê pra mim estar fazendo o meu arremate, ó. Aí, eu puxo aqui, ó, pra parte de cima. Aqui não está finalizado ainda, pessoal. Então, eu vou vir com a minha agulhinha aqui, ó, de tapeçaria. Muito utilizado na área do crochê. Passo aqui, ó, por dentro. Então, aqui, ó, pessoal, nós estamos aqui, ó. Aí, você sabe que aqui, ó, não é ponto. Você vai pular pra cá, ó. Pulou pra cá, ó, na parte de baixo do próximo ponto. Aí, você vai puxar, ó. Nós vamos fazer um pontinho. É um pontinho fake. Aí, aqui, do jeito que eu tô aqui, ó, eu já insiro, passando aqui por baixo, ó. É pra aproveitar e já ir fazendo o arremate, ó. Eu inseri dentro de onde o ponto alto aqui, ó, saiu. Viu aqui, ó, puxo. Olha só, já simulou um pontinho fake aqui, né? Então, aqui, eu já venho aqui na parte de trás, já começo a entrar aqui, ó, por dentro. Pra poder esconder esse fiozinho, né? Aí, a gente já pega aqui, ó, já abre e faz todo aquele processo de esconder os fios. Quando você terminar de fazer esse circulozinho, você vai fazer dez. Porque para nós fazermos as nossas pecinhas, nós vamos precisar de dez. Lembrando que você vai fazer os nozinhos e vai esconder os fios aqui da parte de trás. Não vai ficar nada feio aqui. Vai ficar perfeito, ó, que nem esse, ó. Esse aqui eu já escondi, ó. Vindo? Fica desse jeito. Então, você vai fazer os seus dez. E volta aqui que eu vou estar ensinando vocês a fazer os detalhes, né, do nosso circulozinho. Como você vai deixar eles mais firmes, né? Que eles vão ficar bem firmezinho. É opcional essa parte. Mas você vai gostar. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a estar fazendo os detalhezinhos, né, do nosso círculo. Que é para dar, né, um tom na brincadeira. Então, aqui eu peguei um verde. Você pode pegar aí qualquer verde que você tem em casa. Sem fazer nenhum tipo de laçadinha, sem fazer nada. Então, você vai pegar aqui o seu circulozinho. Vai inserir aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Olha só. Aqui está meu fio entre os meus dois dedos. Olha só. Vem, eu puxo aqui, ó. Puxei pra cá, eu fiz uma alcinha, ó. Entre um ponto alto e outro. Aí, eu venho no próximo ponto alto aqui, ó. Vem, eu puxo e faço, ó. Um ponto... Um ponto baixíssimo. Aí, a gente regula, né, o outro ponto. Se ele ficar muito grande, aqui, ó. Puxando o que eu deixei. Aí, você vai vir aqui, ó. No próximo ponto alto, ó. Vem, puxa e faz o que, ó. Outro ponto baixíssimo. Vem aqui nesse próximo, vem, eu puxo e faço outro ponto baixíssimo. Aí, você vai fazer isso, ó. Dando a voltinha todinha no seu trabalho. Aí, quando chegar aqui novamente, eu venho para ensinar vocês a fazer a finalização perfeita. Olha só. Como todos estão bem feitinho. Então, vou fazer aqui os meus, já que eu volto. Voltei aqui com vocês e fiz até o final, ó. Rapidinho, você faz. Aí, você vai vir aqui desse outro lado. Vai, o que, ó. Cortar o fio. Nós estamos aqui, ó. Até o último, aí eu puxo para cá, ó. Vendo? Fica assim, ó. Aí, você vai pegar a sua agulhinha aqui de tapeçaria. Nós vamos fazer um pontinho fake. Que é pra deixar o trabalho bem mais charmoso e bonito. Olha só. Nós estamos aqui. Aí, temos esse aqui, que é o que a gente iniciou. E não fizemos nenhum nozinho. Aí, nós vamos aqui nesse próximo, ó. Por baixo do fio. Você vai inserir e vai puxar. Inseriu. Aí, você vai entrar aqui dentro desse outro, ó. De onde o fio está saindo. Eu já aproveito e já jogo aqui, ó. Nessa partinha de trás. Aí, aqui, a gente, ó. Já simulamos um pontinho feito. Então, ele ficou igual a todos os outros. Aí, você já puxa pra cá, ó. Tá vendo o seu pontinho aqui sem nenhum nozinho? Aí, você já dá o seu nozinho. Aí, aqui, você vai pegar essa mesma agulhazinha e vai esconder o seu fio aqui por dentro. Você não vai deixar ele aqui à amostra. Mesmo que a gente vá usar uma coberturazinha aqui, que eu vou ensinar vocês a deixarem. É bem mais durinho, ó. Pode ver que tá bem durinho aqui. Então, eu vou ensinar vocês também a deixar o trabalho de vocês assim. Quando vocês terminarem de fazer esse, você vai fazer cinco. Como você fez dez círculos, serão cinco círculos com o nosso, né? Com esse detalhezinho verde, desse jeito. Agora, eu vou ensinar vocês a estar fazendo o X. Olha só, pessoal. Depois que eu escondi, né? Fiz o meu nozinho e escondi o fio. E ele fica assim, a parte de trás. Aí, agora, eu vou ensinar vocês a fazer o Xzinho no outro. Desta forma. Aqui, nesse que a gente fez aqui. A gente vai pegar um vermelho aí, ó. A gente também não vai fazer nenhuma laçadinha inicial para iniciarmos esse trabalho. Aí, você pode vir em qualquer lugar aqui. Você vai inserir aqui sua agulha nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Aí, você vai vir aqui por trás, ó. E vai puxar o seu ponto fazendo a nossa alcinha aqui desse lado. Fez isso, você vai inserir aqui a sua agulha no mesmo local e vai fazer, ó. Um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos andar aqui, ó. Por dentro dos pontos altos, ó. Aí, puxa e faz um ponto aqui, ó. Baixíssimo. Já dá aquela puxadinha para não deixar aqui, ó. E puxando, pessoal. Aí, já insere aqui, ó. Nesse próximo. Vem e faz o quê, ó? Um ponto baixíssimo. Vem aqui dentro desse outro. Senão, não tem problema que eles fiquem grandes. O importante é que eles não fiquem repuxando aqui, ó. Não pode puxar aqui. Você deixa aqui, ó. Bem mais frouxinho. Você vem aqui, ó. Dentro desse próximo. Vem e faz outro ponto baixíssimo. Já vem pra cá. Outro ponto baixíssimo. Já vem pra cá. Outro ponto baixíssimo. E aqui, a gente corta. Chega aqui, corta o fio. Não tem uma quantidade necessária de pontos, sabe? Você vai dizer, ai, mas aqui vai ficar menor. A gente não vai. Pegar aqui minha agulha aqui, ó. Eu insiro minha agulha aqui, ó. Inseri minha agulha aqui. Eu venho aqui nesse próximo, ó. Venho. Insiro e passo aqui por dentro, ó. Geralmente, eu uso até mais pertinho. Pra ficar bem pertinho um ponto. Aí, ele fica assim, ó. Primeiro risco que a gente faz. Aí, aqui, da mesma forma. Eu faço aqueles nozinhos e escondo as pontinhas. Para ficar um trabalho bem feito. Aí, eu vou ensinar agora vocês a fazer aqui o outro lado. A outra parte, né? Do xizinho. Aqui, pessoal, para fazer a outra parte do xizinho, nós vamos contar dez pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contou os dez pontos. Aí, você já insere aqui, ó. E faz a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Aí, agora, você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Você vai fazer aqui, ó. Vai inserir aqui. Vai fazer o seu primeiro ponto. Não importa que ele fique um pouquinho grande. É só você regular aqui, puxando. Aí, vem aqui, ó. Se quiser fazer eles bem grandão, você que sabe. Aqui, ó. Segundo ponto. Aqui dentro. Aqui não vai ficar assim. É só você ajeitar aqui, ó. Aí, você vai fazer isso até chegar aqui. Você já sabe como é que eu finalizei aqui o cantinho. Aí, você finaliza e esconde os fios. Aí, eu venho só pra ajudar a vocês, né? A deixar ele, assim, bem mais durinho, né? Que fica até melhor para a criança brincar. Agora, pessoal. Eu vou ensinar vocês a deixar o trabalho de vocês mais durinho, ó. Pode ver que ele tá bem firme. Ao contrário desse, que é totalmente mole e enroladinho, ó. Olha só a diferença. Essa aqui, ela tá subindo as pontinhas. E esse aqui, ele já tá bem retinho. Porque eu já colei. Esse aqui foi o que eu ensinei vocês nesse instante fazer a finalização. Então, eu fiz os meus nozinhos e fui costurando aqui. Então, eu colei, né? Como eu colei essa peça aqui em cima. Então, esconde mais qualquer nozinho, qualquer coisinha que fique aqui por trás. Você vai, para fazer essa parte ficar assim... Para fazer o seu trabalho ficar bem firmezinho, você vai utilizar um pedacinho de TNT. Aquele mais grosso. Esse aqui não é o fim, é o mais grosso. Então, eu coloquei minha peça sobre o TNT. Desenhei com lápis e cortei. Então, eu usei ela mesma como molde. Então, você vai pegar ela. Vai pegar a cola silicone. Lembrando que isso aqui, pessoal, também é opcional. Você pode... Se você quiser deixar só o crochê, aí é a gosto de vocês. Então, você vai pegar aqui o seu crochê... O seu... Seu paninho de TNT. Cola silicone. E aí, nós vamos passar assim, ó. Nas beiradinhas. Um pouquinho aqui. Também passo assim no meio, para unir. Coloquei aqui minha cola silicone. Essa aqui é a parte do avesso. Aí, eu venho aqui, ó. E coloco sobre ele. Aí, eu vou apertando até ele colar todinho. Só apertando bem nos cantinhos, para unir toda essa parte. Se ficar uma partezinha solta, você bota um pouquinho mais de cola e continua apertando. Então, pessoal, depois de você ter colado todas as suas peças, feito tudinho, o seu trabalho fica finalizado. Olha só. Cinco de cada um. Então, os meus aqui já estão prontos. Olha só, pessoal. Tabuleiro e pecinhas prontos aqui para vocês. Nós finalizamos essa aulinha rápida e fácil. E uma ótima brincadeira aí, ó. Para as crianças de vocês, ó. Brincarem. Aqui em casa já foi super aprovado. Eu estava trabalhando e os meninos brincando com as minhas peças que já estavam prontas. Estou aqui brincando com o tabuleiro. Eles adoraram. Olha só. Que legal. Fica bem maravilhoso. As crianças de vocês vão super aprovar e vocês vão aproveitar. Vão fazer e vão vender para as vizinhas de vocês e fazer aquela renda extra. Porque isso aqui é bem rapidinho, fácil e usa pouco material. Então, aproveita que gostou dessa aulinha. Já se inscreva no canal. Já deixe o seu like, o seu comentário, a sua opinião. O que você achou dessa aula. Deixa aí sua dúvida que eu vou estar respondendo a vocês. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de aulas incríveis como essa. Então, a playlist que ela vai ficar vai ser Brincadeiras no Crochê. Que vai ter outras aulas lá para vocês em breve. Se Deus quiser. E um abraço e até as próximas aulas, pessoal. E um abraço e até as próximas aulas.